Música Música Que as pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, estejam juntas buscando a Deus. Qual a mensagem que é passada hoje para os fiéis que procuram? A grande mensagem é justamente que nós cremos em um Deus que é vivo, um Deus que nos chama a viver a sua palavra, com a grande certeza que quando nós vivemos esta palavra, nós somos capazes de enfrentar todas as lutas e dignidades da vida. Música Música